Olá pessoal, hoje então iremos finalizar o assunto processo de inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Esse assunto pessoal foi dividido em três partes na qual vocês deverão acompanhar então pela ordem de que os vídeos foram postados para vocês, ok? Então acompanhando o vídeo 1, vídeo 2 e hoje o vídeo 3, vocês terão aí todo o passo a passo do processo de inscrição do profissional no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então para finalizar o assunto, hoje nós vamos conversar então primeiramente de como nós vamos fazer o processo de inscrição na prática, tá? Esse vai ser o primeiro tópico que nós vamos conversar na aula de hoje. Então aqui eu deixo para vocês o site do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, tá? E aí no nosso caso, né? Como nós vamos nos inscrever aqui, né? Nós podemos nos inscrever pelo Conselho aqui de São Paulo. Então assim que vocês se formarem, né? Vocês devem então enviar um e-mail para esse endereço que tá aí, né? Então, pré-cadastro, arroba crmvsp.gov.br, com o assunto do e-mail inscrição primária, enviando então nesse primeiro e-mail o nome completo de vocês, o endereço, o CPF, o telefone, para que eles então já tenham a ideia de que vocês vão, né? De que vocês já vão se encaminhar para a sede, para dar então a entrada na parte de cadastramento. Depois de enviar esse e-mail pessoal, é importante que vocês compareçam pessoalmente à sede, que é lá na cidade de São Paulo, ou em uma das unidades regionais de fiscalização e atendimento, munidos então dos documentos originais, que eu já passei para vocês num outro momento, mas vou deixar aqui novamente para vocês, para que vocês possam acompanhar o que deve ser levado, tá? Então, pede-se o diploma original, porque lembram lá na primeira aula que eu falei para vocês que o diploma então vai ser carimbado e assinado no verso, para então dar o ok de que aquele diploma já deu origem a uma inscrição primária. O RG atualizado, é importante lembrar pessoal que RG tem data de validade, entre aspas, tá ok? É interessante então que esse RG tenha uma validade aí, tenha uma utilização de até 10 anos, tá ok? Que nós troquemos esse documento com uma certa periodicidade, tá? Então, pedem que seja o RG atualizado. Pede-se também o CPF ou comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física da Receita Federal. Antigamente existia um cartão que comprovava o número do CPF, tá? Hoje em dia não se tem mais esse cartão. Então, pode ser substituído por esse comprovante. Certidão de nascimento ou certidão de casamento, tá? Vai depender aí de como vai estar a situação. Então, se for solteiro, leve a certidão de nascimento. Se já for casado, a certidão de casamento. Levar também a certidão de quitação eleitoral, ou então o comprovante de que votou na última eleição. Lembrando que se não tiver esse comprovante no próprio site da Receita, da Justiça Eleitoral, desculpa, vocês conseguem então imprimir essa certidão. No caso dos rapazes, deverá levar o comprovante de quitação com serviço militar. Duas fotos recentes do tamanho 2x2, não podendo ser aquela foto de revelação instantânea, porque ela some com o passar do tempo. E esse documento, então, ele precisa de uma foto que mantenha a sua perfeição da imagem, não pode sumir. documento que comprove o tipo sanguíneo e o fator RH, né, que vocês podem aí solicitar num laboratório. E isso vai ser importante porque esses dados constam no documento. O comprovante de residência, tá? De preferência aí, no caso, uma conta de luz, uma conta de água, de preferência aí com no máximo 3 meses. Comprovante de pagamento das taxas de expedição da cédula, de inscrição e da anuidade proporcional ao período, conforme o boleto bancário, que será emitido pelo Conselho Regional, após o envio do e-mail para o pré-cadastro, tá? E eu vou demonstrar para vocês depois os valores atualizados aqui para o ano de 2020, tá ok? Vale, pessoal, salientar que o CRMV, não só do estado de São Paulo, mas de um modo geral, né, não exige o exame profissional. Então, os médicos veterinários aí não precisam passar por uma prova para que seja, então, dada a entrada na parte da carteirinha, né, da identidade profissional, como seria, por exemplo, da OAB ou até próprio da parte de medicina humana. Então, nós não temos essa obrigatoriedade, mas lembrar que isso é para agora, tá? Nós não sabemos como é que isso vai se estender aí para os próximos períodos, se isso pode ser solicitado ou não, tá? Se esse exame profissional entra com obrigatoriedade ou não. Então, para agora, para este momento, para o primeiro semestre de 2020, nós não temos ainda a obrigatoriedade do exame profissional. Algumas observações, tá? Que eu acho válido passar para vocês. Algumas eu já comentei nas outras aulas, mas algumas não. Então, a gente faz um apanhado geral. No caso, pessoal, a entrega da cédula de identidade profissional será feita com uma cerimônia, tá? É obrigatório a participação desta cerimônia, tá? Então, precisa estar lá presente para receber o documento. Não posso ir, vou estar viajando, não tem como eu ir, posso nomear alguém para ir? Não, tá? É exigido que as pessoas que vão receber a cédula façam-se presentes durante a cerimônia. No caso, vocês serão informados, né? Então, os profissionais serão informados por e-mail, uma convocação, informando o local e a data para, então, ser feita o processo de cerimônia, tá? Outra coisa também que é muito importante, pessoal, é que para outros fins, a Carteira Nacional de Habilitação pode ser apresentada como documento. No caso da inscrição no Conselho de Medicina Veterinária, não poderá apresentar a Carteira Nacional com o intuito de substituir o RG ou o CPF, tá ok? Então, quando for dar entrada, estar munido do RG e estar munido do documento de CPF, tá? Ou da certidão emitida pelo pessoal lá do cadastro, tá ok? Mas não poderei, vocês não poderão utilizar a Carteira Nacional de Habilitação como documento para a solicitação da cédula de identidade, tá? Já disse também, mas acho válido, não é aceita a documentação incompleta. Então, para dar entrada, por favor, estejam munidos de todos os documentos. E o profissional que deixar de exercer a profissão, deverá, então, requerer posteriormente o cancelamento da sua inscrição ou, então, a suspensão, no caso de aposentadoria, para que, então, não gere anuidades futuras. Se não for feito este cancelamento ou, no caso de aposentadoria, não for feita a suspensão, as anuidades continuarão sendo geradas e o não pagamento dessa conta, né, dessa dívida, então, poderá ser prosseguida e colocado o nome aí nos cadastros de inadimplência, tá ok? Então, é importante lembrar desse ponto. Como nós estamos aqui na região, né, do interior do estado de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto, então, eu coloquei para vocês aqui a nossa unidade regional de fiscalização e atendimento, né, o endereço, onde está localizado, então, na Rua Marechal Deodoro, número 3011, no oitavo andar, tá? Deixo aqui para vocês os telefones de contato de lá, então, o telefone ou fax, e o e-mail para que seja, então, enviado aquele e-mail, informando, então, da possível solicitação da carteirinha. Lembrando que vocês vão utilizar esses dados, né, para o envio da documentação após a formatura de vocês, tá ok? Por enquanto, esses dados vão ser importantes, porque se precisar de alguma informação, né, a unidade regional fará esse atendimento de vocês, mas para a solicitação é dos documentos, somente após a formatura, tá ok? Como eu disse para vocês, eu trago aqui as taxas, essas taxas são atualizadas para o ano de 2020, tá? Então, taxas para pessoa física, então, a anuidade integral no ano de 2020 foi de R$ 526,73, né? Então, para quem já estava, né, com a carteira, com a cédula de identidade e já está atuante, foi esse o valor pago para anuidade do ano de 2020. Para as pessoas que estão se inscrevendo, né, então, que se formaram e vão entrar com a solicitação, então, ó, a taxa de inscrição para esse ano foi de R$ 74,00, é, né, R$ 74,36. A taxa de expedição da carteira de identidade profissional é o mesmo valor, então, R$ 74,36. A anuidade proporcional do ano de 2020 para a primeira inscrição é de R$ 197,52. Então, no caso, as pessoas que estão se inscrevendo para esse ano terão que pagar R$ 346,24, tá? No caso de inscrição secundária, tá ok? Então, a taxa de inscrição e o valor da expedição da carteira profissional é a mesma, tá ok? E anuidade de 50% de 2020. Então, no caso de inscrição secundária, o valor pago seria de R$ 346,24. No caso de outras taxas, pessoal, nós entraríamos, então, lembra lá que eu comentei da perca ou extravio da carteira profissional, né, da carteira de identidade profissional? Então, para a solicitação da segunda via, o valor de R$ 118,77, tá ok? E no caso de registro do título de especialista na carteira de identidade profissional, o valor de R$ 138,40, tá ok? Então, deixo para vocês aqui as taxas do ano de 2020, lembrando que essas taxas podem sofrer alteração aí para os próximos anos. Então, é importante ir acompanhando esses valores para vocês aí terem ideia de quando forem solicitar a carteira de identidade profissional, saber quanto que vão precisar investir num primeiro momento. No caso de pessoa jurídica, pessoal, então, vamos pensar assim, se formou e vai abrir um local para trabalhar. Então, a partir deste momento, vocês se tornarão pessoas jurídicas, tá ok? Então, no caso, trago aqui alguns artigos para vocês. Então, a pessoa jurídica, né, de acordo com o artigo 29, ou a ela comparada, inclusive, o microempreendedor individual que exerceram atividades previstas nos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517, de 1968, e terceiro da Lei nº 5.550, de 1968, né, provavelmente vocês estão vendo essas leis lá na disciplina de deontologia, tá ok? Caso vocês não aprenderam ou não ainda tiveram contato com essas leis, a gente pode conversar com elas em um outro momento, tá ok? Conversar sobre elas, na verdade, né, em outro momento. Então, no caso dessa pessoa, ela vai estar obrigada a se registrar no Conselho de Medicina Veterinária de sua jurisdição, tá? E aí, pessoal, para o atendimento ao disposto no parágrafo 1º deste artigo, deve a filial, sucursal, agência, depósito ou similares apresentar a certidão de registro principal da matriz, no CRMV respectivo, bem como todos os elementos referidos no artigo 31 desta resolução. E ainda, pessoal, no parágrafo 3º, informa que a pessoa jurídica, que embora não tenha atividade básica na área de Medicina Veterinária ou da zootecnia, mantém a seção com atividades privativas dessas profissões, poderá se registrar no Conselho Regional de Medicina Veterinária de sua jurisdição, apenas para efeito de cadastramento dispensado do pagamento da anuidade, tá ok? Então, isso aqui está direcionando e conduzindo as ideias de pessoa jurídica, tá? Ainda é sobre pessoa jurídica, pessoal. Então, lá no parágrafo 4º, informa que a pessoa jurídica mencionada no parágrafo anterior deverá contar com o profissional responsável técnico, gostaria que vocês, né, como já está grifado, aguardasse que a gente já vai discutir um pouquinho sobre o termo responsável técnico, tá? encarregado das suas atividades, formalizando a respectiva anotação de responsabilidade técnica, agora por sigla, ART, no Conselho Regional de Medicina Veterinária de sua jurisdição, e aí o artigo 30 fala que toda pessoa jurídica deverá pagar ao CRMV a taxa de certificação e ou renovação de anotação de contrato de responsabilidade técnica. Então, agora, pessoal, a gente precisa entender e contextualizar o que é um responsável técnico, né? E aí, no caso, é o profissional, a definição de responsável técnico, essa definição eu tirei lá do site do Conselho, então, diz que responsável técnico é o profissional médico veterinário que responde técnica, ética e legalmente pelos atos profissionais e pelas atividades desenvolvidas pela empresa na qual exerce a responsabilidade técnica e é quem garante perante o consumidor a qualidade dos produtos e serviços prestados pelas indústrias de produtos de origem animal respondendo ética, civil e penalmente pelos seus atos profissionais. Então, percebam, pessoal, que basicamente a gente tem aquela ideia ah, o responsável técnico é aquele que assina pela empresa e ponto, né? E, na verdade, vocês podem ver mais a fundo que não é somente, ah, ela assina pela empresa, né? O responsável técnico assina pela empresa. Na verdade, não. Ele assina, mas ele também responde por essa empresa. Então, percebam como que vai ser importante o papel do médico veterinário como responsável técnico. Além disso, além dele responder técnica, ética e legalmente pelos atos profissionais e pelas atividades desenvolvidas o médico veterinário responsável técnico também precisa responder perante o consumidor a qualidade dos produtos e dos serviços que estão sendo prestados pelaquele órgão que ele representa, tá? Então, o nome do médico veterinário vai estar diretamente vinculado à empresa ao pet shop, à clínica, ao banho e tosa enfim, a qualquer outra empresa, né? Que ele possa, então, estar atuando. E também, o que pesa, e é muito importante vocês terem isso claro na cabeça de vocês é que ele vai responder o médico veterinário responsável técnico responde, ética, civil e penalmente pelos seus atos profissionais, tá ok? Então, a ideia aí de responsável técnico precisa ser um pouquinho mais ou melhor embasada, tá ok? E quem precisa contratar um responsável técnico? Então, firmas de profissionais da medicina veterinária e da zootecnia as associações e empresas ou qualquer estabelecimento cuja atividade seja passível da ação de médico veterinário e do zootecnista nas atividades que competem o zootecnista, tá? E deverão, sempre que tornar necessário fazer prova de que, para esse efeito tenha o seu serviço profissional, né? E aí, eu tirei esse trecho lá, então do conselho, então, ressalta que o contratante pode ser uma pessoa física, tá ok? Não precisa ser uma pessoa jurídica propriamente dita, eu posso contratar uma pessoa física para exercer a função de responsável técnico, tá? Então, percebam que a variedade de locais onde o médico veterinário pode atuar como responsável técnico é muito grande, é muito vasta, é uma área aí que tem bastante demanda aqui eu demonstro para vocês, tá? Então, uma anotação de responsabilidade técnica tá? Então, percebam que é um documento que será preenchido então tem o nome, né? do... aqui no caso, anotação de responsabilidade técnica número tal, então esses números vão sendo preenchidos de acordo com a solicitação da RT deve constar o nome do responsável técnico e o número do CRMV a razão social da contratante e o número do CRMV também, né? já que ela vai ser apoiada no conselho regional o local de trabalho então, no caso, o endereço completo do local a carga horária semanal e a duração do contrato firmado com o RT a data do início do contrato o valor da remuneração a descrição sucinta dos serviços contratados local e data e assinatura tanto do responsável técnico, tá? quanto da pessoa jurídica contratante e percebam, pessoal, ó que eu terei que ter quatro vias deste documento, né? dessa anotação de responsabilidade técnica então, a primeira via fica com o contratado a segunda via com o contratante a terceira via no arquivo, tá? e a quarta via na verdade, assim, a terceira via fica com a pessoa física e a quarta via fica com a pessoa jurídica tá ok? e aí tudo fica respaldado nessa anotação de responsabilidade técnica no caso do registro de pessoa jurídica então, procedimento preencher e protocolizar o requerimento de registro ao presidente do respectivo conselho e depois juntar ao requerimento do registro de que trata o inciso primeiro os seguintes documentos então, prova de existência jurídica por instrumento legal devidamente registrado em órgãos competentes e aí pode ser o contrato social ou estatuto mediante cópias autenticadas ou folhas do diário oficial de que as publicou cópias do CNPJ e da inscrição estadual da empresa formulário de anotação de responsabilidade técnica devidamente preenchida e assinado pelo contratante e pelo contratado prova de pagamento da taxa de registro danuidade certificado de regularidade e anotação de responsabilidade técnica e a certidão expedida pela Receita Federal do Brasil na qual conste o comprovante de inscrição em situação cadastral de microempreendedor individual tá? então, percebam que para montar uma clínica para montar um consultório é importante vocês terem em mente que não é somente abrir a portinha e começar a trabalhar é importante, então que faça o registro da pessoa jurídica aqui eu trago para vocês uma imagem do requerimento então, observem que é um requerimento até que um pouquinho extenso precisam de muitos dados tá ok? então, data de inscrição o preenchimento então, dados da entidade razão social nome fantasia se a clínica tiver endereço número município estado CEP telefone e-mail tá ok? o ramo da atividade então, é clínica de pequenos é clínica de grandes é clínica de silvestres é diagnóstico por imagem é clínica de enfim tá? sobre essas sobre esses ramos de atividade nós vamos conversar ali na próxima aula tá ok? o objetivo social o capital social o proprietário responsável se existe filiais ou não e a composição de diretoria se por acaso tiver a documentação então, número do CNPJ número de inscrição estadual faixa de capital né? então, declaro ali que essas informações são verdade assinatura do proprietário e depois a outra parte é voltado ali para a data de aprovação de registro data de aprovação de responsabilidade técnica se tiver filial vai constar também a documentação apresentada né? e no caso das anuidades taxas e emolumentos o que foi pago e se tiver alguma observação tá ok? então, percebam que é um documento aí bem extenso bem completo que consta aí todas as informações que devem existir no caso de uma pessoa jurídica ainda falando do registro de pessoa jurídica pessoal então, as taxas de registro expedição de certificado de regularidade anotação de responsabilidade técnica e anuidade devem ser pagas simultaneamente no ato do requerimento do registro tá? então, é um valor que nós não podemos aí parcelar e esse pagamento vai ser feito mediante guia fornecida pelo conselho de medicina veterinária por via bancária sendo então o seu recibo necessário para a conclusão do registro de pessoa jurídica no caso pessoal de jardins zoológicos oficiais instituições públicas de ensino ou pesquisa que mantenham ou não animais em biotério bem como as entidades de fins filantrópicos reconhecidas como de utilidade pública cujos diretores não percebam remuneração embora obrigadas ao registro vão ficar dispensadas do pagamento da taxa de registro e das anuidades então percebam que dentro da regra essa vai ser a exceção tá e também os zoológicos instituições de pesquisa e ensino que mantenham ou não animais de biotério que sejam privados e tenham fins lucrativos estão obrigados a registro e pagamento da taxa de inscrição e anuidade tá ok então percebam aí a diferenciação do que é público e do que é privado tá ok então existe essa diferenciação em relação a pagamento de inscrição e anuidade o processo de registro então será submetido a apreciação do plenário com vistas a sua aprovação registrando-se em ata o nome da pessoa jurídica após o que far-se a concessão do número de registro que será detido ad eternum ou seja vai ser o número que a empresa que a pessoa jurídica tiver até o possível fechamento da empresa ou não então esse número aí esse cadastro essa concessão de número de registro ficará até durante o trabalho a existência dessa pessoa jurídica aqui eu apresento para vocês o certificado de regularidade então no caso o artigo 40 me diz que a pessoa jurídica registrada nos conselhos de medicina veterinária será concedido um certificado de regularidade contendo todos os dados de identificação da empresa lembrando que o certificado de regularidade da pessoa jurídica deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso caso algum cliente caso alguma fiscalização ou caso qualquer pessoa queira ver este certificado de regularidade tá ok então observem que eu tenho o o desenho né que vai ser igual para todos então como está ali né conselho regional de medicina veterinária do estado isso fica em aberto para que seja preenchido o estado da onde né a empresa a pessoa jurídica está deve constar então o nome de razão social o número do CRMV o nome fantasia da empresa se tiver o endereço bairro CEP o município o número do CNPJ o responsável técnico por aquele local e o número do CRMV dele então percebam pessoal que não obrigatoriamente o dono da empresa precisa ser o responsável técnico tá ok é importante vocês fazerem essa diferenciação pode ser que o a pessoa dona da empresa não responda como responsável técnico tá isso pode acontecer a descrição das atividades constante no objetivo social aí a data tá ok e a assinatura do presidente a validade tá existe para esse certificado de regularidade e é importante então que isso seja renovado de acordo com o comprovante de pagamento da anuidade então cada ano pode-se receber um certificado de regularidade novo tá ok existem algumas observações para nós finalizarmos esse assunto tá então no caso do cancelamento de pessoa jurídica deve então primeiro comprovar abaixa das suas atividades perante a junta comercial cartório de registro civil ou receita federal e estadual tá então não é por simplesmente não quero mais e vou fechar as minhas portas não na verdade eu preciso comprovar o porquê eu estou fechando a pessoa jurídica segundo né for excluído do seu objetivo social atividade ligada à medicina veterinária ou a zootequemia preciso realizar o pagamento das taxas tá aqui no caso eu não vou abordar essas taxas com vocês agora mas saibam que essas taxas de pessoa jurídica constam no site do conselho né tanto do conselho regional de medicina veterinária quanto do conselho federal então isso é um dado fácil de se encontrar vocês encontram lá e essas taxas vão estar direcionadas para para os recebimentos mensais tá então cada pessoa jurídica se encaixa numa faixa de recebimento mensal tá ok e aí cada taxa né o pagamento dessas taxas então vão estar relacionados com cada faixa que a pessoa jurídica se encaixa e os consultórios veterinários estarão sujeitos ao pagamento de certificado de regularidade que foi aquele que eu acabei de mostrar para vocês tá ok então preciso pagar anuidade para que eu então tenha acesso ao certificado de regularidade então por aqui pessoal nós encerramos o assunto então com essas três aulas eu expliquei para vocês então como fazer a primeira inscrição como fazer uma inscrição secundária no caso de vocês precisarem se vincular ao CRMV de outro estado conversamos também sobre o cancelamento conversamos também sobre a parte de pessoa jurídica tá ok e com isso então vocês já estão mais ou menos aí direcionados para saber o que vocês devem fazer logo após aí a colação de grau para que vocês possam atuar como médicos veterinários tá ok deixo para vocês aqui nessa parte final as referências bibliográficas consultadas para a elaboração dessa aula tá ok gostaria que vocês acompanhassem as três aulas assistissem aos três vídeos e caso tenha ficado alguma dúvida ou algum ponto que não tenha sido muito bem esclarecido gostaria que vocês me procurassem para que nós possamos debater o assunto e vocês não ficarem com dúvidas tá ok espero que o assunto tenha ficado claro e também espero que possamos aí estar dentro em breve novamente dentro da sala de aula tá ok agradeço mais uma vez a paciência por vocês acompanharem os vídeos e mais uma vez me coloco à disposição para o que for necessário tá ok bons estudos galerinha e até a próxima tchau